Música 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 Apresentar que eu sou Eirald Stagar um holandês, trabalho na USP deste 99 Moro no Brasil há mais do que 15 anos e eu trabalho com tecnologia Educacional desde 2006. Eu fiz a apresentação, fiz esse título aqui, mas, pensando bem, eu escolhi porque o tom é bonito, não é? Educação em transição. Professores e práticas, eu vou usar o título mais vezes, mas não sei se tem exatamente a ver. Eu queria falar duas coisas, principais. Primeiro, eu vou pontificar um pouquinho sobre EAS, e o que eu percebo são certos conceitos e preconceitos sobre o tema. E depois eu vou apresentar duas maneiras que a gente use tecnologia em dois projetos específicos em que eu participo. E, então, eu sou coordenador de um grupo que eu chamo de apoio técnico pedagógico, porque ninguém quer só ser apoio técnico, né? Apoio técnico é aquele que faz a infraestrutura e só é chamado quando o esgoto tem do vidro, só é chamado quando as coisas não funcionam. A gente pretende, pelo menos, além de dar um apoio técnico, dar aquele conselhos pedagógicos também. A gente tem feito vários projetos, mas vou falar sobre dois deles. que é o mundo, estou em um dos mundos da USP, não preciso mais explicar do que é o mundo, né? E que é um mundo oferecido para todos os professores e alunos da comunidade USP. E eles podem criar um cliente lá. E outro projeto é a licenciatura em ciências, que é um curso à distância, o semipresencial. Eu vou contrastar esses dois modelos que a gente tem para oferecer o apoio técnico pedagógico. E, antes disso, então, essa um pouquinho de pontificação sobre o IAB. Então, primeiro, eu estou trabalhando para que as expressões IAB, a modalidade à distância, que é uma expressão já na lei, dos IAB, e até tecnologia educacional, que neste momento eu prefiro tecnologia educacional A e EAD. Eu espero que eles vão sumir aos poucos, ao NUF, por tudo. A expressão educação à distância, eu acho que não reflete bem o que a educação, o que usa tecnologia pode e deve ser. Tecnologia deve ser um elemento natural, sem questionamentos. Deve ser óbvio que o professor usa todas as ferramentas, todas as coisas que ele tem à sua disposição para fazer a melhor experiência educacional possível. Então, há distância que eu não gostei. E também não gostei do IAB, porque é um termo que hoje em dia, nos últimos anos, ficou carregado de um preconceito. Esse vai ser o meu próximo assunto. E tecnologia educacional também não é uma boa expressão, porque, como eu falei, eu espero que no futuro toda educação vai usar tecnologia como possível. como forma... não precisa nem questionar. Então, eu comparo com... A USP tem o CCE, que é o Centro de Computação Eletrônica, que é um... tem uma expressão para esse... Como que é? É... É redundante, sim. É, é redundante. Porque, hoje em dia, toda a computação, ela está própria. Eu acho que a gente já está muito próximo de um momento onde mídia digital... O meu colaborador quer criar um centro de mídia digital. Eu falei para ele. Mas, às vezes, é muito próximo de um futuro que isso é redundante. Entendeu? Então, tecnologia educacional, eu espero que isso vai ficar redundante também. Um futuro próximo. E aí, essa questão de EAD, que tem um nome ruim. Tem um certo preconceito. Eu acho que vale a pena. Tenho certeza que vocês conseguem superar, né? Essa fácil associação que a gente faz entre EAD e um ensino de baixa qualidade. Mas, é legal de explicitar, eu acho, o raciocínio, porque que isso é errado. E... Mas, por outro lado, reconhecer que é uma coisa natural que as pessoas fazem. Eles associam determinadas coisas e usam determinadas expressões de EAD como um indicador. O indicador, eles veem a palavra EAD, isso indica para eles, então esse curso deve ser de baixa qualidade, né? É natural. Quando as pessoas veem duas coisas sendo juntos, eles ficam associando essas duas coisas. E o que que é o caso no Brasil, nos últimos dez anos? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é verdade. Um ensino superior. A EAD está associado a curso de baixa qualidade. Fazendo tudo a ressalva com o que que é qualidade, qualidade é multipacetada, multidimensional, é contestada o que é um curso de qualidade. Mas vamos para fins dessa discussão, supor que a gente sabe que é o curso de qualidade de educação. Aí, quando você vê no ensino superior, no Brasil, todos os cursos de baixa qualidade usando IED e os de alta qualidade não usando IED. Tecnologias, é natural que na cabeça das pessoas, eles vão associar IED com baixa. Qualidade. O que eles fazem? Eles fazem uma relação causal. Tem duas explicações dessa associação IED e qualidade. Duas possíveis explicações na cabeça das pessoas. IED causa uma baixa qualidade. Quando você usa IED, você está causando a baixa qualidade de um curso. Ou talvez a explicação da associação é o inverso. Talvez só cursos de baixa qualidade usam IED. Mas tem uma terceira explicação que vai explicar porque esse raciocínio não é válido. Uma terceira explicação que tem um variável oculto, tem um estatístico que chamaria isso de confundimento. Quando você investe pouco no seu curso, você tem um baixo investimento por um, a sua qualidade de curso vai diminuir. Você tem professores não bem capacitados, etc. E por outro lado, quando você quer batear o seu curso, você vai querer usar ensino à distância. Então, quando você usa IED como forma de batear, você tem aquele variável oculto em investimento que causa as duas coisas. A qualidade do curso e o uso de IED. Entenderam? E o que a gente quer saber, o que eu particularmente estou interessado, é qual é a influência de IED sobre a qualidade do curso. Por isso, o estatístico vai te dizer que quando tem esse variável de confundimento, você não pode dizer, simplesmente vendo essa associação entre IED, uso de IED e a baixa qualidade do curso, essa associação pode ou não pode ser uma relação causal, entendeu? Então, não sabemos nada, a priori, só vendo essa associação. Então, acho que essa é a maneira correta de combater esse preconceito que as pessoas têm sobre isso. Aí tem uma outra maneira que todo mundo já deveria saber, que ouviu a palestra anterior, a gente sabe que no ensino fundamental era a relação, a associação entre IED e qualidade é o inverso. Entendeu? Lá, as escolas de elite, com as melhoras de investimento, eles investem em IED. IED custa dinheiro, então isso eleva, aliás, os custos de um curso. E ao mesmo tempo isso vai aumentar a qualidade do curso. Então, novamente, essa associação entre o uso de tecnologia e a qualidade do curso no ensino fundamental, também, embora que lá os dois vão juntos, né? Também não diz nada, talvez não muito satisfatório, porque eu sou professor, eu devia afirmar alguma coisa que eu ache, né? Mas, então, até agora eu não fiz nenhuma relação, eu não estou dizendo que IED causa uma boa qualidade da educação. Uma coisa que eu estou afirmando é que vocês não devem se tomar muito cuidado com essas associações, entendeu? Mas, enfim. Eu sou eu de um o outro que eu faço. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É um o outro que eu sou de mim! Tchau, tchau Tchau, tchau